O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, fechou parceria com o SBT e as afiliadas para melhorar o repasse dos direitos autorais de músicas usadas na programação das emissoras. Aqui em Manaus, as afiliadas da região norte passaram por treinamento para esse novo momento. Representantes das afiliadas de toda a região norte vieram a Manaus para o treinamento. A partir de agora, qualquer música usada na programação das emissoras vira relatório, que será enviado ao ECAD. O que muda é assim, que hoje você planilhar, identificar as trilhas, os autores, os intérpretes, é lei. E a gente tem que fazer isso e a gente está fazendo isso no SBT inteiro, no Brasil inteiro, em toda a nossa rede. Para o diretor de jornalismo do SBT Amazonas, esse é um passo importante para as emissoras na região norte, principalmente pela integração entre as afiliadas. Nós da TV em Tempo tivemos a incumbência de receber os nossos colegas da região norte. Então é um treinamento que foi elaborado para que essa informação pode ser disseminada para todos que trabalham com música, a gente que tem programa de televisão, que tem jornalismo, que usa as músicas. E aí isso vai ajudar com que nós tenhamos um conhecimento mais técnico desse material que nós estamos utilizando nas nossas matérias. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais existe no Brasil há 45 anos. Ele é o responsável por cobrar os royalties sobre a veiculação comercial de músicas e repassar aos artistas. Então o que estava acontecendo antes desse treinamento era o pagamento, ok, tudo certo, mas a ECAD não tinha para quem distribuir, não tinha informação. Então agora quem planilhar, o autor da música vai receber, porque a ECAD vai distribuir e a emissora que planilhar tem o desconto dos 25% em cima dessa taxa que paga por ECAD. Agora vamos falar de eleições. Hoje o programa agora recebeu o candidato ao governo do Estado, Wilson Lima, do PSC. Ele falou sobre plano de governo, sobre fake news e também respondeu a perguntas de jornalistas. Antes da entrevista na TV, o candidato Wilson Lima, do PSC, fez uma entrada ao vivo na Rádio Nativa. Já no estúdio da TV, a entrevista foi comandada pela apresentadora do programa Agora, Marcia Lasmar. Os jornalistas Gerson Severo Dantas, do portal Em Tempo, Mário Adolfo, do jornal Em Tempo, Tadeu de Souza, da TV Em Tempo, Parintins e Nelton Corrêa, do site BNC, participaram fazendo perguntas ao candidato. Para que a gente possa lutar por outros pleitos. Wilson Lima começou a entrevista falando sobre as fake news e os diversos ataques que vem sofrendo na reta final da campanha. Além disso, o candidato também falou sobre economia e negou que já tenha secretários escolhidos. O candidato Wilson Lima também falou sobre a conversa rápida que teve com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele ressaltou que uma das grandes preocupações, caso eleito, é a reforma trabalhista. Outros assuntos abordados na entrevista foram cultura, turismo, segurança, emprego e renda e projetos sociais. Um dos pontos questionados foi as diversas obras inacabadas no Estado. No fim da entrevista, que durou mais de uma hora, o candidato a governo Wilson Lima agradeceu a oportunidade para tirar todas as dúvidas da população. No primeiro turno, nós fizemos uma campanha limpa e é assim que a gente vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo a nossa campanha limpa, de forma honesta, construindo um projeto, que é um projeto do diálogo, um projeto transparente e um projeto participativo. No Amazonas, 3.500 policiais civis e militares vão atuar na segurança no segundo turno das eleições aqui na capital. O efetivo que vai atuar no interior foi deslocado hoje. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vitor Gouveia. Olá Mariana, olá a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. Dia 28 de outubro, o próximo domingo, será realizado o segundo turno das eleições. E cerca de 3.500 policiais estarão garantindo a segurança nos locais de votação, tanto aqui na capital como também no interior. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cláudio Silva, mil policiais foram enviados hoje para o interior do estado. E esses outros 2.500 atuarão exclusivamente aqui na capital. A Polícia Civil já informou que vai montar uma base para flagrante de crimes eleitorais aqui no TRE e também um anexo lá na Universidade de Newton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras. As outras ocorrências, elas poderão ser registradas nas delegacias aqui da capital e também nos outros distritos integrados de polícia, que estarão atuando com equipe completa nessas eleições de 2018. Volto com você do estúdio. Obrigada Vitor. No próximo bloco, Manauaras optam por montar o próprio negócio para driblar a crise e organizar as finanças. E mais, a criatividade e o talento de um casal de marceneiros que transformam pallets que seriam jogados no lixo em móveis de luxo. É daqui a pouco.